Vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o PSMU, que é o Power System Simulator, que é o simulador do nosso sistema de potência. Então, ele é um software brasileiro para modelagem de potência, controle e simulações de transitório eletromagnéticos e eletromecânicos. Ele iniciou seu desenvolvimento em 2009, ele trabalha com integração trapezoidal e a gente adicionou a isso o método de interpolação de Euler para evitar chaveamentos numéricos. Então, existem alguns softwares de transtornos eletromagnéticos que, às vezes, acontecem ali, de repente, um borrão, uma alta frequência, que, na prática, não existe fisicamente aquela alta frequência no sinal, e sim é uma não convergência do modelo numérico matemático. Então, a gente já tem um upgrade aí na nossa solução para evitar que isso aconteça. Ele tem uma interface muito fácil e amigável, então, você trabalha ali com bloquinhos, que você vai criar o modelo do seu sistema ali, que você vai simular. E hoje tem mais de 400 componentes ali para facilitar esse seu dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre eles nos próximos slides. Então, existem blocos para você simular ali as linhas de transmissão. Então, eles podem trabalhar com o modelo pi, bergeron, parâmetros dependentes da frequência. Esse último é o mais recomendado, que é o estado da arte, no sentido de realizar simulações para verificar a parte de transitórios de travel waves. Então, esse é o melhor modelo de linha para reprodução de ondas viajantes. Pode variar o local da falta sem a necessidade de divisão. Então, você faz todo o seu sistema e, através de um comando, uma constante, você vai falar assim, ah, eu quero que faça a falta 0%, depois a 25%, depois a 50%, depois 75%, depois a 100%. Você fala ali de qual passo que você quer fazer essa mudança, o local da falta, e o software automaticamente vai correr e criar todos esses casos. Na parte dos componentes, dos transformadores, nós temos acesso aos enrolamentos. Isso nos permite fazer o quê? de forma bem fácil, um curto entre espiras. Então, quando você fazer um teste de curto entre espiras no transformador, e, de repente, ver ali uma condição de sequência zero, sequência negativa e tudo mais, e verificar que não vai ter ali, de repente, uma corrente muito alta, você consegue fazer simulações e verificar se o seu sistema de proteção está apto para pegar, por exemplo, curto entre espiras. Você tem também o modelo de saturação de esterese do transformador, tanto o transformador de força, quanto também os transformadores de corrente. Então, você vai colocar ele à curva de saturação do seu transformador, que você pode, por exemplo, até pegar em campo, você pode levantar a curva de saturação com o enfamento de primário da comprova do CS7012, ele exporta para você um arquivinho de corrente por tensão ou corrente por fluxo. Esse arquivo você pode importar já do PSMU e realizar uma simulação de acordo com o levantamento em campo daquela curva de saturação do TC. Isso é muito interessante e muito legal. Você também tem todos os dispositivos de eletrônica de potência, que lhe permite fazer simulações envolvendo a KVDC, envolvendo eólica, envolvendo solares. Então, ele já tem os componentes ali para você fazer todos os tipos de teste para energias renováveis, também como, por exemplo, fontes de vento, que pode ser por rajada, pode ser um equacionamento. Você tem toda a parte de solares, toda a parte de eletrônica de potência de solar e etc. Então, você também tem outros componentes, como máquinas, turbinas, controles, lógicas. Então, você pode fazer tudo o que você imaginar aí em termos de simulação com esse software. Ele já permite, já no software, ele tem vários grupos de exemplos, são 13 grupos de exemplos, que ele já vai te dar alguns exemplos de vários tipos de simulações e estudos necessários. Então, estudos verificando qualidade de energia, estudos de transformador, estudos de proteção, estudos para motor de passo, para máquina síncrona, para máquina DC, máquina síncrona, manobras e sistemas elétricos de potência, a parte de energias renováveis, eletrônica e HVDC, linhas de transmissão, compensação e outros exemplos gerais. Então, ele já vem ali com inúmeros, dezenas e dezenas de exemplos, para você já começar, por exemplo, pegando o exemplo e pode alterar em cima dele. Depois, nós temos, então, a parte de criação de blocos, também você permite criar por código ou, então, a parte gráfica, você pode criar graficamente os blocos. Uma geração de relatórios automatizada, então, uma vez que você fazer as simulações, e você pode ter ali centenas de casos, variando várias condições, você tem como gerar um relatório e esse relatório vai possuir avaliações. Se o trip, por exemplo, do relé foi de acordo, se as simulações, o nível máximo de curto foi de acordo e etc e tal. Você tem controle do passo de tempo e o passo de simulação, e como a gente já abordou anteriormente, que você pode trabalhar, por exemplo, até um nanosegundo de passo de tempo para fazer essa simulação. Você consegue, então, ter um registro de log de ocorrência. Você pode exportar os sinais, por exemplo, a Contrate, CSV. Você também pode importar um sinal de Contrate ou importar uma forma de onda criada, por exemplo, no arquivo Excel, para você criar isso por uma fonte no seu sistema de modelos. E você consegue conectar diretamente, então, com as malas de teste comprove para fazer a parte de malha fechada, injetando com o hardware de forma analógica ou também injetando no ambiente da M1C50. Você pode injetar sinais de sample value, sinais de GUS e receber sinais do protocolo IEC-1950 GUS. Permite reprodução e aquisição dos sinais, realização de teste em malha fechada e tem toda a parte de suporte técnico por telefone, e-mail e também por WhatsApp. E agora, com a implementação também da novidade do Digital Twin, que pode ser testado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí